Pronto, Cinderela! Pode embarcar! Espera aí! Espera aí! Para, 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 para tudo! Para tudo, para tudo! Ai, eu não gostei nada dessa carruagem! Não pra minha história! Imagine! A minha Cinderela! Tão bonitinha! Ela merece ir pro baile em coisa muito melhor! Imagina! Isso aí, isso aí ela não vai chegar a tempo nunca no baile! Isso é muito lento! Deixa eu ver... Poderia ser uma coisa mais moderna... Talvez... Talvez... Atenção! Silêncio! Gravando! Só que eu quero outro tipo de cocheiro, viu, seu rabicó? Tchau! 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 Tchau!